Bom dia, meu povo! São cinco e meia da manhã, o galo já tá cantando, são cinco e meia da manhã, levantamos aí para fazer o café e para nos prepararmos aí então, nós sairmos seis e meia rumo ao santuário da pedra aqui em Pedra Vela. Então, a gente vai fazer a primeira caminhada aí com a equipe da fé até o santuário da pedra. A equipe da fé que é uma equipe que formaram um povo lá em terra preta, tem povo de Bragança e que no final do ano aí, início de dezembro, nós iremos na parecida pé, né? Então, se Deus quiser fazer o caminho da fé. Então, nós vamos fazer hoje essa etapa aí, essa visita ao santuário, né? A previsão é a gente sair seis e meia, chegar por volta das oito e meia lá no santuário e a gente tá querendo celebrar uma missa, né? Lá na ermida, junto com a equipe e alguns membros da família, né? Então, vamos lá, gente. Um abraço e vamos, aí, vocês vão nos acompanhando aí, então, na nossa Romaria e o Santuário da Pedra. Hoje, dia sete de setembro, dois mil e vinte e um. Tchau. Olha lá a montanha, o sol já que vai sair. E o galo tá cantando. 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 Agora são 15 para 7. Apontou o sol na montanha O amanhecer No sertãozinho Estamos aqui, agora vamos sair Deixando nosso cachorro Amarrado aqui do lado Estamos saindo Oi Então nós vamos indo Estamos saindo aqui do bairro do sertãozinho Estamos indo Em cinco pessoas, eu, o Laércio O Dair, a Adélia E a Juliana Vamos lá Vamos lá Daqui a pouco estamos chegando E aí, o Dair, qual a expectativa? Nossa, já estou cansado Já? Não, mas vamos com fé Aí sim, vamos lá Muita fé, não chega Muita fé, não chega Obrigado Não, não vou não Não, não vou não Não, deixa pra lá O que é que é onze? O que que é onze? Onze quilômetros Quem que falou que é quinze? Quinze quilômetros Eu falo o quilômetros de verdade Agora o povo gosta de aumentar um pouco Faltou 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 Não, não engano não Ele fala que é ali, olha É ali Ele fala que é ali É ali Agora já chegamos aqui no asfalto Agora nós temos aqui uns três quilômetros de asfalto Pra gente caminhar Depois pega a serra E aí com a equipe fé e coragem Vamos lá Sobe o morro Aí sobe o morro No parça, não é o morro Só que eu vou fazer Obrigado. Essa aqui é uma das mais antigas do bairro. Essa aqui é de Santa Cruz também. O sino já levaram. Antigamente teve uma época que roubaram muito sino na região. Aqui? É. É isso que eu ia perguntar. E aí, como é que está a expectativa desse ano para arrumar a Iva Aparecida? Se Deus quiser vamos, né? Vou sair novamente de Tambaú. Vai sair de Tambaú mesmo? Vou sair de Tambaú. Se Deus quiser, pego vocês lá em Estiva. Sim. Que dia que é a saída? Olha, está marcado para o dia vinte e nove de novembro. Ah. Para nós chegar lá no sábado. Vinte e nove de novembro de Estiva? É. A gente chega lá no sábado, dia quatro. Está chegando dia quatro? Uhum. E vamos lá, se Deus quiser de novo, né? É. E aí, moçada? Vamos. Animados? Vamos. Vamos lá. Música Agora estamos aqui terminando o asfalto e vamos pegar a estrada de terra, subir o morro para dobrar para o lado de Pedra Bela, então vamos lá, tchau, tchau, cuidado Os caras falam, vamos tomar lanche, vamos tomar lanche, tem que tomar café, mas tem que subir até lá, vai tomar banho Paneja uma paradinha, paneja uma paradinha, daí tem café É, mas claro, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, nossa equipe aumentou aqui, nessa passagem aqui, só faltou a camiseta aí, para nova membro aí A gente tinha né, mas se eu tivesse salado, não sobrou para mim Se eu tivesse salado, eu tinha trazido, sai no carro Tem lá no carro, tem No carro tem Ele se encontrou, mas daí não, foi um ano de tarde da noite, entendeu para continuar Foi de última hora né A hora que eu consegui falar com a mãe, vocês estavam dobrando o alto lá Ah, já estavam dobrando? Estava, porque eu falei, será que saiu no horário para mim para mejar Se der, eu falo, estamos saindo daqui agora A pergunta também, para fazer um novo serviço Que é a dona de casa né 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 Moçada Subimos para o primeiro morro aqui Rumo a pedra Então nós estamos subindo o caminho por dentro aqui ó A Estrada Velha para a Pedra Velha Subimos para o primeiro morro E a equipe está vindo ali Aqui já dá para visitar um pouco As serras, as montanhas Então um dia gostoso hoje E vamos lá né Daqui a pouco nós chegamos Daqui a pouco nós chegamos O povo está vindo lá em baixo O povo está vindo lá em baixo E aí Marnel E aí Laércio Vamos ver Como é que foi o morro aí O primeiro morro Está devagar Está bom Está indo bem né Está indo bem É, nós devagarzinho a gente chega lá E aí Nós devagarzinho vai Chegamos aqui no pico Na virada para a Pedra Velha Nesse caminho Velho para a Pedra Velha Que os antigos faziam Acabar A gente fez essa subida Agora Agora daqui para frente Já avisa a pedra E aí Laércio E aí Laércio Bom, vamos em frente Foi tranquilo Morro aí ou Laércio? Foi tranquilo Tem gente pungando Mas dá para ir tranquilo Mas vai O Laércio quase errou o caminho então Eu ia para o contrário Já ia sair e voltava para cá Mas nós voltava para cá outra vez Tá bom então Olha aí o resto da equipe vindo aí Não chegar atrasado para mim Firme e forte Mas tá bom O que atrasou foi a padaria Não foi nós Foi a padaria Foi a cama Já Pegou o remédio para dormir Estou bem E aí, conseguiu ir? No caminho Foi Eu fui dormindo Foi A gente precisou a mulher carregar Não andando O Dair também aprontou com nós né Laércio Isso é normal Na última viagem que nós fomos Nós Cadê o almoço? Cadê a água? Cadê o Dair? E o Dair dormimos Não, eu puxilei no hotel 10 horas 10 horas A sorte que o Laércio preveniu de água né Não, não Na primeira vez Foi mesmo Já conhecia o parceiro então? Ele falou esse apoio Não sei não Não, esse apoio é complicado Não é a primeira vez que ela aprontou não A lenda aqui é batendo Ela só não bate Porque aqui Ela não bate É Porque longe Ela bate Então vamos lá Tchau, tchau Estou passando aqui por Pedra Bela Aqui próximo da igreja A turra lá atrás E aqui para baixo o campo de Pedra Bela Agora são 9 horas em ponto Então Atravessar a cidade e começar a subir Em direção a Pedra Então Tchau 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 Chegamos aqui ao Arnapé No pé aos pés da pedra Então temos aqui a ermida de Nossa Senhora da Pedra E assim Tchau Que tem que nos faça E na frente tem um altar E nos espaços Onde se celebra as missas E nove Piedade 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 De nós Piedade Piedade Verdade, Verdade, Nome do Senhor, Rosana nas alturas, Rosana. E aí, Lárcio, como é que foi a caminhada? Ótimo, não foi ruim não, recebemos. Cansou um pouquinho? Não, não, não. Foi um trem. Maravilhosa. Foi um trem. Só no morro que deu uma canseirinha. A subida aqui é meio pesada. A subida é meio pesada. É meio pra bica. E aí, Delia? Mas com fé... Tá pronta? Não dá pra vir outra vez. Tá pronta pra esse ano já? Tô. Se Deus quiser. E a Juliana também vai? Ou a Juliana não vai? Acho que não. É só pra dar um treino hoje, né? É. Tá bom então. Tchau. 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 Tchau.